E hoje eu trago a resenha completa de um dos perfumes mais sensuais da minha coleção, o perfume Side Effect Initial Parfums. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Bom, hoje a resenha completa de um dos perfumes mais sensuais, que mais exalam sensualidade, um perfume cheio de sex appeal, um perfume que todo mundo gosta, super elogiado, que eu comprei há pouco tempo, a questão de uns 3 ou 4 meses, acho que mais ou menos isso, e que é um dos campeões em elogios da minha coleção. É um perfume de nicho, é um perfume caro, mas é um perfume que vale cada centavo, pessoal. Não me arrependo em nenhum momento de ter pago o que paguei nessa fragrância aqui, tá? Tô falando do perfume Side Effect, perfume de nicho da companhia Initial Parfums, perfumes que estão ganhando o meu coração, essa companhia realmente é espetacular, gente. São perfumes incríveis, já tenho dois na coleção, o Side Effect, tenho também o perfume Wood for Gritness, e pretendo adquirir em breve um perfume chamado Rehab, que eu já fiz aí um vídeo de melhores perfumes do mês e tal, mostrei um decante que tá presente lá no site, The King of Decants, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, e eu acho que tem outros perfumes da empresa Initial Parfums também, pra vocês conhecerem através de decantes, tá? Vale muito a pena comprar uma fração do perfume importado original, pra você conhecer, e aí se gostar você compra o frasco grande. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui a apresentação, olha só que coisa mais linda do mundo, gente. Realmente muito bonito, isso é uma contra caixa, tá? Olha, eu retiro aqui, aí a caixa tá aqui dentro, tá vendo? Coisa linda, né? E é bem legal porque o material da caixa, gente, é como se fosse um soft touch de carro de luxo. Sabe aquele material bem macio, bem fofinho, parece um couro, parece meio emborrachado, é uma coisa bem sensível ao toque, bem gostosa? É isso que você tem aqui na caixa desse perfume aqui, o Side Effect de Initial Parfums. Aqui em cima tem a inscrição também da grife da marca, acho que dá pra vocês verem aí, aqui embaixo algumas informações e tudo mais. Muito rico em detalhes, tá? Aí você pega e sobe aqui a caixinha. Deixa eu subir aqui com algum cuidado, eu tenho medo de voar longe isso aqui. Sabe, quando você abre, pum, o frasco vai embora. Olha só. Lindo, lindo, lindo frasco do perfume. Aí aqui atrás, olha, vem aqui um local pra você, que tem aqui informações de vários perfumes da empresa, da companhia e tal. Tem um bercinho aqui onde fica bem acomodado, um bercinho aveludado, bem acomodado o frasco do perfume, macio aqui dentro. E aqui o frasco, beleza? Esse é o frasco do Side Effect Initial Parfums. Também aqui tem uma coisa meio emborrachada assim, sabe? É um frasco na cor roxa. Bom, desculpa aí que a geladeira ligou, esse barulhinho de motor, mas tudo bem. Eu tô bem improvisado hoje aqui, porque tá difícil de terminar o meu estúdio aqui, gente. Na hora que eu terminar, eu vou pra um outro local, aí vai ficar um pouco mais padronizado as imagens e tudo mais, mas o importante é levar o conteúdo pra vocês. Vou borrifar aqui pra vocês verem. O borrifador é espetacular, um show realmente à parte. E é um perfume que exala sensualidade. Volto a repetir, tá? É o tipo de fragrância que te encanta de cara, num primeiro impacto, a primeira borrifada que você sente, você já se sente completamente entregue à fragrância, inebriado. Ele é um perfume inebriante, é um perfume sujo, pra jogar sujo com as pessoas que você quer conquistar. Homens e mulheres, porque todo mundo gosta dessa fragrância aqui. E eu gosto especialmente dessa abertura. Esse perfume, gente, tem uma nota de rum absolutamente narcótica. Sabe aquela que vicia, inebria, que você não consegue parar de ficar se cheirando. É isso que esse perfume traz pra você. É rum com baunilha. Essa baunilha começa um pouco mais licorosa, junto com essa nota de rum. E depois ela vai ficando um pouco mais adocicada na evolução, quando se junta com alguns acordes especiados quentes. Mas aqui o rum toma conta do perfume de cara. Deixa eu borrifar de novo. Que não dá, cara. A abertura desse perfume aqui é uma das coisas mais espetaculares da perfumaria de nicho. Sério, gente. Que nota de rum. O dia que eu tiver uma fragrância com a minha assinatura, eu quero uma nota de rum parecida com essa. Uma nota de bebida alcoólica que realmente você quer sentir o tempo todo. E vem cercado com essa baunilha bem gostosa, bem agradável. Uma baunilha super doce, enjoativa demais. Alguma coisa nesse sentido. Ela é muito bem equilibrada aqui na fragrância. E as especiarias quentes contribuem pra isso. Eu sinto aqui nota de canela, que inclusive é uma nota descrita na pirâmide olfativa, mas eu sinto mais coisas. Sabe, eu sinto algo puxado pro açafrão. Eu sinto alguma coisa de cravo. Especiarias mais quentes presentes aqui. Mas a nota de canela é a mais perceptível, tá? É aquela que fica assim sobreposta às demais notas de especiarias mais aquecidas na fragrância. Ele vai ter uma base um pouco mais amadeirada também. Sinto aqui uma madeira de sândalo, um pouquinho mais adocicada, um pouco mais macia, não chega a ser cremosa, mas serve como um pano de fundo pra nota de baunilha. Essa nota de rum, ela não se dissipa completamente. E a nota de tabaco, gente? Ele tem uma nota de tabaco que não é super pujante, potente, como tá presente no Herod Parfums de Marley, ou no The One, ou de Parfum d'Oltigabana, ou no Pure Havane de Mugler, pra citar algumas fragrâncias assim, onde a nota de tabaco tá muito presente, e aparece mais do que aparece aqui. Realmente, rum e baunilha tomam mais conta da fragrância do que a nota de tabaco aparece. Mas tá presente. E eu faço questão de citar esses perfumes, porque quem gosta desse estilo de fragrância, vai se apaixonar por esse perfume imediatamente. Vou repetir pra vocês, olha, vou até acrescentar alguma coisinha a mais. Spice Bomb, Victory Roof, se você gosta, vai gostar dele. Bulgari Man in Black, se você gosta, vai gostar desse, só que esse mais sexy. Bulgari Man in Black é mais amadeirado, é uma coisa mais pesada, ele tem uma carga de mistério a mais. Aqui é um perfume mais clubber. Ele parece mais, eu não vou dizer romântico, ele parece mais sacana. Acho que romântico não é exatamente a proposta dele, ele parece mais cheio de sacanagem aqui no meio. É aquela coisa assim, olha, eu quero pegação, eu não quero muito compromisso não, eu não quero namoro, eu quero que a gente saia uma noite aí, rola uma coisa mais pesada aí. Um ralo e rola, um tete a tete, entendeu? E aí, cada um pro seu lado depois, eu não quero compromisso não, ele passa isso pra mim. O Bulgari Man in Black já é mais maduro, uma coisa mais cheia de maturidade e tal. Esse aqui é mais sacana mesmo, mais libidinoso. O que mais que eu posso dizer pra vocês? The One ou de Parfum Dolce & Gabbana? Só que com uma nota de rum muito presente, imagina o The One com bastante rum, e onde o tabaco não aparecesse tanto. Aquele fundo ambarado, mais adocicado, tivesse mais presente. E aí, cara, acho que já falei do Spice Bomb, Herod, Parfums de Marli, eu acho que ele tem muito a ver com o Herod, bem nessa proposta do perfume Herod. Tabaco com canela, essa coisa meio licorosa, essa nota de baunilha do Herod. Só que eu prefiro essa fragrância aqui, eu tenho que ser sincero pra vocês, eu tenho o Herod aqui em casa, amo de paixão, mas eu gostei mais do Side Effect. Eu achei ele mais interessante e mais sacana. Eu acho que essa proposta dele me ganhou bastante, sabe? Me ganhou bastante. E com essas notas amadeiradas de fundo. Ele é um perfume adocicado, tá gente? Eu não acho que ele é doce em excesso, mas não é um perfume que, enfim, você vai usar no calor intenso, no verão, não é essa proposta não. É pra saídas noturnas, pra uma balada, pra uma danceteria, pra esse tipo de, enfim, evento que ninguém é de ninguém, essa coisa meio descompromissada, onde você quer chamar a atenção das pessoas. Você é preocupado com receber elogios, então é um perfume que vai te render muitos elogios, o perfume é muito fácil de agradar, só que eu paguei R$1.600, R$1.650, mais ou menos isso, lá com o pessoal da Profumo Ico. Eu não tenho parceria com eles, tá? Mas já comprei alguns perfumes de nicho com eles lá, sempre chegou certinho, então eu não tenho problema em indicar. É uma perfumaria de nicho fácil de agradar, vai mais na linha de parfums de Marli do que Creed, do que Amouage, do que Tom Ford, que nem sempre são perfumes muito comerciais. É isso que essa fragrância é. E os perfumes que eu tenho conhecido da Início Parfums, não posso falar de todos, mas os que eu tenho conhecido da empresa, da companhia, preservam realmente esse lado comercial fácil de agradar, só que com muita riqueza de detalhes, né? Perfumes muito bem construídos, matérias-primas de excelente qualidade, de nível superior, primeira prateleira realmente da perfumaria. E eu até compararia ele também, eu digo pra vocês que quem gosta do Naxos Zerjof, vai gostar também dessa fragrância aqui. Só que menos doce. Eu acho o Naxos mais doce. Brasileiro gosta desse tipo de fragrância aqui, vai por mim. Se você experimentar, vai ser o perfume da sua vida. Espero que vocês tenham gostado, gente. Quem gostou, não deixa de se inscrever, já deixa o like, já clica no sininho, me desculpem aí o áudio, não tá muito legal aqui, mas daqui a pouco a gente vai estar no estúdio novo, e quando estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Grande abraço do JB, eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!